Vamos brincar de viajar no tempo? Rever tudo aquilo que nos divertiam e relembrar bons momentos de quando éramos crianças? Hoje descolamos o rolê no Museu dos Brinquedos. Prepare para conhecer o patrimônio cultural da infância no Brasil. E quem vai nos contar um pouco sobre como surgiu a ideia de montar o Museu dos Brinquedos é a Elisabeth Mayer, diretora do museu. E aí, Elisabeth, como é que foi que surgiu essa ideia de montar o Museu dos Brinquedos? Minha mãe tinha vários brinquedos, então passou a ser uma colecionadora. Depois ela viu que tinha bastante brinquedos, que seria importante ela mostrar esses brinquedos ao público. Então ela pensava em formar o Museu dos Brinquedos. Mas, infelizmente, ela faleceu e não conseguiu realizar o sonho dela. E nós, filhos, herdamos os brinquedos e resolvemos fazer o Museu dos Brinquedos, que foi inaugurado em outubro de 2006. Aqui são preservadas mais de 5 mil peças e aproximadamente 600 brinquedos. São retratos da infância de várias gerações, desde o final do século XIX. Estou aqui com a Giovana Gonzaga, que vai nos contar o que ela sentiu ao visitar o Museu dos Brinquedos. E aí, Giovana? Olha, eu gostei muito de fazer a visita ao museu, porque é uma forma de os jovens de hoje estar comparando como que eram feitos os brinquedos antigamente, a matéria que usava-se, e hoje, os brinquedos de hoje, que são mais brinquedos eletrônicos. E você relembrou grandes momentos da sua infância? Relembrei. Quem se interessar em fazer algum tipo de doação para ajudar no acervo do museu, quais são os procedimentos? A pessoa deverá vir aqui até o Museu dos Brinquedos, na Avenida Fonse Pena, 2564. A gente tem um termo de compromisso, que a pessoa assina, doando o brinquedo, e a gente dá também um certificado que foi doado aquele brinquedo para o museu. E será muito bem-vindo várias doações. Depois deste passeio fantástico, fique ligado nos dias e horários que você, sua família e seus amigos podem visitar o Museu dos Brinquedos. O Museu dos Brinquedos funciona de terça a sábado, no horário de 8h30 às 17h. O ingresso é R$ 4,00 e as escolas que quiserem agendar, o telefone é 3261-3992.